Fala camada, aqui é o Drow, e nós estamos hoje aqui com o nosso Alberto Ossauro no The Ayo, mano Eu tô chegando aqui nesse laguinho, ó, e eu vi uns sucumimos correndo ali, feito doido, ó lá ele lá Tá ali E ele tá indo pro meio do mato, eu não sei o que que... ó Tem outro dinossauro ali junto dele, mano Eles tão conversando? Eu não entendi direito Ixi, ó, tão se atacando Tão se atacando já, mano, já cheguei com os bichos se atacando ali, cara Ixi, eu não reconheci o que é aquilo, cara Ah, é um Cerato O Cerato tá caçando o sucumimo, matou Coitado, morreu muito rápido, velho Ó, chega e comemorou, ladrão Matou, coitado do sucumimo Mas se bem que o sucumimo que tá vindo na direção dele, né Então, ao que tudo indica, foi o sucumimo que procurou, mano Mas vamos beber nossa aguinha aqui, ó Que eu tô com sede pra caramba Porque tá bebendo uma aguinha, ó, o Cerato Ossauro tá com a carcaça dele ali Então acho que ele tá de boas agora Não deve tá querendo caçar em creca, eu acho A nossa fome aqui já tá pela metade, mano Então eu não sei se eu devo ou não tentar tomar essa carcaça dele Porque se eu tomasse essa carcaçinha dele aí, ó Já dá pra encher a gente bacana Mas eu não tô com muita vontade de tomar, não Eu tô com mais vontade mesmo de procurar uma coisa que esteja por aí E caçar ela, mano Ó, ele não se mexa mais Só caçou ali o sucumimo Agora tem carne aí pra 10 dias Tá sossegadão ali deitado Ó, ladrão Ah, tá bom Tá bom de água Tem bastante água pelo caminho ainda Então a gente pode beber lá pra frente qualquer coisinha Ó, tem água aqui também gritando Tentando, acho que era pro sucumimos ou era pro cerato, hein Ih, mano, se levantou Se levantou e ficou de bote O bicho tá preocupado Ele tá me ameaçando, é? Isso foi uma ameaça ou foi amizade? Eu nem sei Ó, ó Rapaz, eu ia me embora, cara Tu quer brigar mesmo? O bicho tá zangado, mano Ó, ameaçou de novo Agora eu não sei se ele tá fazendo isso aí Só pra poder eu ameaçar ele E ele ir embora da carcaça Será que eu pego esse bicho? Eu vou pegar ele, hein Ó, ele foi de bote É o jeito, cambada Já me ameaçou mesmo? Ó, e ele que tá vindo pra cima Ó, ó, ó Bicho doido Ai, ai, ai Ai, ai Caramba Deu o quê? Duas mordidas nele ali Duas mordidas Beleza A gente tá na vontade por enquanto, né? Ó Mais uma Opa, beleza, beleza Ó, a gente tá de boa, mano Tá de boa, tá bem Tá indo bem Uma carcaça aqui na frente Ai, ai, ai Caramba Ó Vamos de mais uma Beleza Ai Deixa eu sair daqui, mano Eita, eita, eita O bicho tá se aproximando de mim Ó Olha, 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 olha O negócio é que o gino do cerato é muito melhor que o do Alberto, mano Olha isso Eita, eita, eita Ó Acertei? Não, eu errei, eu acho O bicho tá indo bem, mano O bicho tá indo muito bem O negócio é que a gente não pode ficar Ai Já era, faleceu Faleceu Pelo menos ele não tem o sangramento muito bom, né, mano O sangramento dele não é bom assim, não, ó Então dá pra gente ficar de boa aqui Eu escutei alguma coisa pra ali Ó, pareceu outro sucumimos Eu acho que isso é um sucumimo, mano Ah, agora a gente tá de boa, né? Eu ia procurar alguma coisa pra caçar Só que ele queria confusão, mano Acabou encontrando Eu não preciso nem deitar ainda Tô aí vacilando Eu esqueço que o sangramento de ceratossauro é bem fraquinho Então bora aproveitar e enxergar o nosso bicho aqui mesmo, ó Deixar cheião Aí sim Ih, maluco Tem espinossauro pra ali Sucumimo tá pra ali O espinossauro tá pra cá Lá vem ali, ó Ele tá gritando bastante, hein Não sei se ele ouviu o... Ai, eu acho que eles estão se comunicando, mano O sucumimo gritou de lá e ele respondeu daqui Comunicação entre os pescadores, né? Ó, tá aqui grita Ih, tô quase enxergando o meu bicho Ah, encheu Encheu e a carcaça não acabou Ih, maluco Já tá me ameaçando Ó, pode ficar, mano Aí, ó Presentinho pra você, tá? Pode ficar Tem até duas aí Pra você ficar comendo na manha aí, ó Oferta Poxa, que isso? Ah, tá zoando Que ele quer ficar comenta de mim mesmo, mano Ué, cara Fica com as carcaças aí, mano Olha aí, carcaça aí, ó Carcaça pra ti suficiente, cara Ih, maluco O sucumimo tá vindo O sucumimo e o espino O negócio aqui tá complicado Pra gente se afastar logo daqui O bom é que eu corro mais do que o sucumimo, né? Do que o espinossauro Eu nem sei se eu corro tanto assim, não Ih, ó Tá ameaçando o sucumimo agora Ah, pô, mas esse espinossauro é muito falgado, mano Tem duas carcaças ali Ele não quis ficar com nenhuma Ele veio e foi correr atrás de mim E agora tá indo pra cima Eita, meu Deus, o Teresino Olha, meu Deus, o Teresino aqui Que isso, mano Do nada o Teresino Eita, o lado tá enchendo, velho Ó, tem o espino O sucumimo e agora o Teresino Meu Deus, tá bem que é o Teresino Porque se fosse o Rex Eu tava morto uma hora dessa, mano Tu é doido, né? Ó, o espino ameaçando o Teresino Olha, o Teresino tá atacando o espino O espino é pequenininho É uma impressão minha Tô achando esse espino muito pequeno, mano Que isso, olha lá Que isso, mano Espino louco Corajoso de ir pra cima do Teresino Olha lá Estão trocando ali, mano Estão trocando e o sucumimo tá perto Ih, faleceu É, eu acho que esse espino não era tão pequeno Quanto eu imaginava, né? E o sucumimo tá lá perto Caraca, mano Levou Ó, tá ameaçando o sucumimo agora Meu Deus do céu E a gente tá aqui, ó Na última tela Todo arrebentado Com sangramento ainda Finalmente o espino se aquietou Pelo menos O espino tá quietinho agora ali, ó Conseguiu acargar essa droga Ficou quieto É, cambado, o negócio aqui não tá legal não Esse espino assalto tá muito agressivo, mano Tá querendo matar todo mundo Eu não vou ficar aqui não Nesse lago não Vou deixar Já que ele tomou a carcaça da gente mesmo ali, ó Eu vou terminar de curar meu sangramento E vou pra bem longe, mano Bem longe daqui Você é louco? Ó, cambado de sangramento Finalmente passou Então Deixa eu sair daqui Eu acho que o espino com o sucumimo Fizeram as fases ali Estão juntinhos Eu vou sair daqui Quanto eu posso, mano Que a situação não tá muito boa pra gente, não Eu acho que tá até começando A ficar de tardinha Daqui a pouquinho anoitece Mas como a gente conseguiu Ficar com o bucho cheio Tá de boa É, é bom que a gente se embrenha Aqui no meio dessa mata Se esconde em algum canto aqui Tranquilo E dorme por lá, mano Dorme por lá Até de manhã Aí de manhã A gente tenta brigar pra outro canto Que aqui as coisas não Tão muito boas, não Olha ali, cambado Olha ali Olha o que eu encontrei, cara Tem um para E um parinha E essa é uma oportunidade De ouro pra gente, mano Eu tenho que conseguir pegar Esse para ali, cara Se eu não conseguir pegar o para Aí é o jeito de pegar o parinha Mas o meu objetivo mesmo É pegar o para O para grande ali, ó Ó, então Tô bebendo água Tô bebendo água Estão andando ali Mais ou menos Como se fosse na direção Da queda, mano Que a queda é pra ali, ó Tô bebendo de boa Ó, o parinha já tá me olhando O parinha tá me olhando Ah, deu alarme, mano O adulto vai me ver também Ó, ó Agora o adulto também tá me vendo Ih, tá me ameaçando Pra proteger o filhotinho já Ó, o filhotinho saiu correndo Eu já vou indo aqui atrás, ó Ó, o filhotinho tá pra lá O bom é que Eu acho que o para Corre mais que a gente Só que ele não pode Abandonar o filhote, né Então a gente pode aproveitar isso Ó, 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 ó Ó, ó, ó Tentou me dar piso Chutinho Ixi, acertou o chutinho Mas que mentira Ó, ó Eu acho que acertei ele Alguma vez, pelo menos Nem sei se eu acertei ele, não Ó Opa Três mordidas Ah, já era Ha, ha Eita, caramba Aí, mano Tô bugando muito ultimamente, velho É com Rex, é com Alberto O negócio aqui tá complicado Oita, que isso, tá Vai rodando Vai rodando Ha, ha E agora Eu tenho que tentar grudar nele Ó Aí Eita Que mentira Pelo menos ele faleceu, né Ele faleceu Ô, meu Deus Olha o filhote aqui, ó Ha, ha, ha O filhote tá vindo Ô, meu Deus do céu O filhote ficou triste Tão triste Que veio pra cima de mim Mas não quero matar o bichinho, não Ó O bichinho tá correndo aqui Tá correndo Eu acho que ele tá muito triste Porque a mãe dele faleceu Ou é o pai Eu não sei Ah, é o macho, na verdade É o macho Mexendo a patinha ali, ó Olha ele tá atravessando o rio lá, mano Ô, meu Deus Coitado Talvez tá indo encontrar o resto da família, né Negócio que ele não escolheu um lugar muito bom pra atravessar, não, mano Ali é muito largo, cara Tomara que ele não se afogue ali no meio do caminho Agora eu vou comer a nossa carcaça Rapaz, mas que mentira que o chutinho pegou em mim, mano Eu tava lá atrás do bicho e o chutinho pegou em mim Outro dia lá com o rec cinzento O gário tava na mão do bicho e o chutinho pegou Rapaz, é muita mentira Então é doido Olha ele, o palinho conseguiu atravessar, ó Tá começando a chegar ali do outro lado Tá chegando Tá chegando Vai, tu consegue, mano Tá chegando, bichinho Chegou Aí, ó Chegou Tá de boa agora ali Ah, ladrão Conseguiu atravessar E deitou o pego pela estermina É, ele é inteligente, ó Pichinha inteligente Por isso a gente tá envenenando o seu bucho aqui com o pai dele, coitado Mas é assim mesmo, meu compadre É vida de dinossauro, né A gente não tá... Ô, galimimos aqui Caraca, mano, galimimos Ó, ele tá passando direto Passou, foi embora É, junto com eles é que ele não tá, né Passou ali chutado, caladinho Deu um pio, mano Simplesmente passou e foi embora ali pra casa dele Agora é só beber essa aguinha boa aqui pra poder hidratar, né E aí, mano Filé A gente fica só deitado aqui com a nossa carcaçona Se recuperando E depois procura uma família pra se juntar Eu não consigo encontrar família Coisa mais difícil encontrar uma família pra andar junto Mas é tanto tempo andando assim que a gente já tá até acostumado, né Aí eu não vou beber muito também, não Vou me deitar logo aqui Porque da última vez ali, ó Quando a gente tava na carcaça do Cerato Começou... Ô, a gente tá gritando ali, mano O que que é isso? Por que tá gritando aí, cara? Levantou Levantou O que é isso? Tá correndo Você quer ver alguma coisa? Ué, eu não tô vendo nada aqui, não Não entendi Mas tudo bem Pois é, vou me deitar pra recuperar aqui Porque aquela última vez ali Apareceu o espinossalo lá, mano Com sede de sangue Veio pra cima com tudo Queria nem saber das carcaças, não Ele queria arrancar meu couro mesmo Ó, mostra aqui o nosso amiguinho Descansando só na manhã Se recuperando Aí depois a gente volta Andar por essa ilha aí Perambular Pra ver se a gente acha mais dinossauros Pra tá caçando Ou talvez até fazer uma família Eu tô me estímulo muito sozinho ultimamente Preciso de um dinossauro Pra ser meu amigo E andar por aqui, mano O negócio tá difícil E o cabelo do vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou Já comenta o que achou do vídeo Não esquece de saltar de Bang Jump Se manda esse like aí Se não for inscrito Se inscreve Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E... Tchau 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 Tchau